Aí rapaziada, sabe quando o MC se inspira muito no Wacom, aquele cantor Wacom, esse aqui? Então, se liga, vamos reagir a uma batalha que o WMC aí estava lá na resenha central contra dois MCs também, que também mandaram bem pra caramba e vamos ver aí que a resenha é top, mano, isso é louco, o W manda demais e é isso, vamos aí? Você vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Eu quero ver, eu quero ver! Sangue! E o que vai escorrer? Sangue! Eu vou te matar, aqueçar minha meta, que a sua maior virtude aqui é ser um careca E ae, eu vou mandando em você, escolha a pena aqui, Santorino, pente pra você, vitória E ae, vamos chegar, cê sabe meu que o toque agora eu vou improvisando Você nem é MC, não resolve aqui no tete a tete Ele só tem flow e dança, tá mais pra paniquete E ae, pouca cita aqui falar pra mim Cê sabe aqui, W, que eu vou causar seu fim? Porque saiu o lago da Amazonas Eu vou fazendo logo aquelas mais suquizona Porque meu mano, ele veio da Amazonas e cê não se toca Mudou pra esse pé, esqueceu sua cima lá na Oca Eu esqueci nada na Oca, você vem e me chama O beat é muito louco, mas esse cara aqui tá fazendo drama Ae, cê sabe que vai voltar pra sua casa Só que larga a ticha gorda, não voa, pô, não tem asa Ai, vamo fazer diferente Ataco tudo psicológico e ainda bala sua mente O grito que cê faz e apresentando é batalha Mas como MC, irmão, cê só veio para dar valha Então não adianta, não é a falta de opção Quem é você pra dizer quem pode ser MC ou não? Minha maior virtude é ser careca, mano Eu te falo, como que agora eu sei que no final é assim Não é virtude ser careca, mas aqui nós que te breca Faço frio e eu te mato com a cabeça da Shaolin Turça só pra te mostrar, já esqueceu na Oca Sabe que eu te paro, corta asa E agora, você que vai pra casa Você que não embrasa No barro só vê barro, né? João de barro, um sabe transformar em casa Não tem criatividade, mano, não é Oca Se passe, é que dizer que ele esqueceu Acima na toca E agora eu falo que aqui é sem xilique, não é na toca Porque pra cês no palco, pra rima eu tenho pique Não sei se cê entende qual que é a levada Um minuto e rimando, porque cês dois não são nada Deixa eu falar pro CGH que cê começou Deixa eu te mostrar como que você fazendo freestyle É só KO e W, cê pensa que é mim rimado E chate, eu matro, eu sou otário Vou fazer com que os cachinhos virem até ao contrário Vocês acham que a cara não é estranha Então você vê que agora deslancha No fim das contas cê vai se achar mais zoado e na barba cê vai passar prancha Seu ataque foi melhor que o dele, então é razoável Mas ver o que você fosse ou não vou, mano, é detestável Aê, cê sabe que eu contesto, atesto, detesto o que faz E quando é pá rimar, mano, eu até te testo, mas não presta Então agora o W da floresta Vai ensinar, meu mano, qual é o dos folk rest Eu vim da oca, indígena rimava de manhã Me respeita que a cultura origemina tutupã Cê sabe o que é isso? Cala a boca, ô irmão Pois o indígena é a raiz que fez essa tal geração Pelo indígena, eu vou mandando os versos que é pra impactar Só quero as ideias desse cara aqui, cê não descansa Você não vira indígena só porque foi pro baile, usou o lança E aê, cê tá ligado tuta ou tudo que eu falo? E com certeza tuta, a sua boca eu calo Eu não vou e cê também não vou, a burra é pega azul Você bracha com a mina, o W é pega azul E aê, cê tá ligado aqui trutão? Porque eu vou fazer naqueles versos lá, aqui sem condição Porque eu faço isso aqui no instante Só os dois me atacou, cês atacam o que é importante Nossa, aê, vocês ouviram, na minha quebrada já ouvi nego morrendo por menos, entendeu? E ó, por ordem da volta, entendeu jovens? Ordem da volta Barulho pra quem gostou da cima, G, Satori U W G, H Pode voltar em dois, entendeu? Vamos de novo ir com vontade Vamos nesse primeiro momento escolher um No segundo momento a gente escolhe outro então pra ficar mais fácil, demorou? Barulho pra quem gostou da cima, G, Satori U W G, H Satori U, tá, pá Vamos ser democrático Bonito, democracinha Que lugar então? Não, eu quero mais tempo de câmera Não sei Não pode falar do meu insta, que é o Gabriel NG Não pode não, menino Eu não queria divulgar Aí, não, 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 não precisa pensar não Aqui, chega jeans Depois eu troco lá, coloca o meu insta embaixo, assim Barulho pra quem gostou da cima, G, W Uou GH Uou Beleza Faz barulho pro GH aí, família Uou E quem pudesse é aquele lá no insta lá, certo? Gabriel NGZ A outra parte embaixo Embaixo não vai colocar o card Beleza, a gente vai ser um dos maiores Bota 4 e 9 e 2 Bota 4 e 9 e 2 Batalha não rolê, batalha não rolê, vai morrer, vai morrer, vai matar, vai matar, vai morrer Deixa eu mostrar pra você, parceiro, porque nessa fita cê não é bom É que eu lembrei desse beat, cê vai ficar esquecido igual o Eicom Só pra você ver o que eu faço aqui Isso tudo é só de frio E depois de eu te amassar Pela plateia cê vai ser esquecido, Lonelli Eu vou o Eicom Mano, eu sigo preparado Pois cê não sabe o que faz quando é pra rimar Mas tenta que o W te deixa agachado Não quero ser o Eicom Só ganhar o que ele ganhou Mano, eu não sei o que ele ganhou Só que agora você não é chique Eu só vi que em uns tempos atrás Ele fez-se pra um clipe num jipe E aí você é mal doado E agora a vitória que inflama Tu é clipe no jipe Cê acha que é chique Só que eu te amasso na lama O problema, mano, é que quando eu faço Eu vou estalhar Mas eu tô te ensinando como quem faz na moral Eu fiz um clipe no jipe E você faz um clipe deitado na cama do hospital Aí Cê acha que eu te ensino como fazer essa batida Mano, enquanto eu dominando nessa tec Pois você quer encaixar partindo o flow Só que o W que ensina como for pra quem é esse moleque Aí Faço um clipe deitado na cama do hospital Só que cê para Só pra você ver que eu tô mudando esse flow E essa fonte vai viver na sua cara É que você não entendeu o que eu quis dizer, Marteru E agora cê pega Na cama do hospital eu sou o Sam Tentando salvar o Jimmy Tire a conversa Não encaixou o beck Nem te pegou o beck Nem te ficou e cê gaguejou Não te pegou o beck Nem te pegou o beck Não encaixou e você gaguejou Deixa eu te falar como se faz parceiro Agora como que cê não é freestyleiro Quer fazer um clipe só quis ser zoado E por isso que você vai ser amassado Se eu te falar que eu não te desencaixei Que eu só brinquei e eu fiz o que eu quis Mas isso é clipe eu sou chique Se pá vou rimar aqui ou até lá na matriz Rima lá e faz uma oração Faz uma oração Porque cê sabe quando você tenta não adianta Pois o W na batida só rimou com o coração O problema mano é que você sabe que quando eu rimo O W dá um show A diferença entre nós e Les Flora É que quando o W rima Ele não força o seu flow Ae jovens Barulho pra quem gostou dos versos de Satori U W W passando Faz barulho pro Satori U E ae gente o que vocês acharam do Muito massa né os caras rimando Meu Deus mano eu fico sem o que falar na hora Mas eu acho muito da hora Eu gosto pra caramba de ver batalha de MCs E eu sempre vou estar trazendo uma ou outra aqui pra vocês no canal Pra vocês também que não conhecem Já passar a assistir também E principalmente quando for MCs aqui de Manaus Aí a gente tem que potencializar E ajudar a cena aqui a crescer mais E ganhar mais visibilidade Principalmente para os artistas né MCs, B-Boys, B-Girls daqui também Então é nóis Tamo junto Se você gostou já sabe É nóis aí Tchau 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 Tchau